Durante a manhã desta quarta-feira, 35 contabilistas da região participaram do sexto encontro do curso Contabilizando com o IFRS e SPED Fiscal. O curso é obrigatório e promove a atualização dos profissionais em relação às novas normas internacionais que estão valendo no Brasil desde 2009. É um processo pelo qual todos os profissionais de contabilidade precisam passar. Se não em curso dessa natureza, mas uma busca pela atualização através da legislação que está disponibilizada pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade e todos os órgãos que envolvem a utilização da contabilidade. Todos eles fatalmente terão que passar por isso. Este profissional de Garopaba está satisfeito com o curso. Está nos fazendo refletir bastante sobre as novas normas internacionais de contabilidade que estão sendo colocadas aqui e aceitas no Brasil também. É uma globalização que está sendo feita das informações. Basicamente, a maioria dos países do mundo já adotam essas novas normas e o Brasil a partir de 2009 já está adotando também. Carlos comenta que o profissional da área não sobrevive sem atualização. A profissão contábil hoje é muito exigida em termos de legislação. E nós precisamos estar atualizados constantemente. Ou seja, muda a legislação, muda-se também o comportamento em termos práticos, em termos do dia a dia. Se não atualizar, não consegue acompanhar. Essa é a dinâmica desse treinamento, desse curso proporcionado pelo CRC e CFC do Brasil. Se não acompanhar, não dá conta, não consegue fazer o trabalho no dia a dia. O presidente do Sindicato dos Contabilistas explica como participar do curso. A condição para a participação tem que estar inscrito no Conselho de Contabilidade, até porque tem uma parte que é subsídio do próprio Conselho. E, além disso, ter se candidatado a uma das vagas. Cada turma tinha um número mínimo de 35 pessoas, até 40.